Olha, infelizmente já virou costume a gente noticiar aqui no Jornal da Pampa assaltos a bancos no nosso estado. Na madrugada de hoje, uma agência do Banco do Brasil na zona norte da capital foi alvo de criminosos. Vamos a informações com a repórter Melanie Albuquerque. A agência localizada na Avenida Assis Brasil foi atacada por volta das 4 horas da manhã. Segundo informações da Brigada Militar, um maçarico foi utilizado para arrombar um dos caixas eletrônicos. Algumas testemunhas relataram que dois homens taparam os vidros da agência com lonas durante a ação. Os criminosos conseguiram fugir e até o momento não foram localizados. A quantia levada pelos bandidos não foi divulgada.